Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir Pessoas fazendo apertar a mão, ouvir meu som já quer sacudir Tô fazendo história, né? Se tu quer viver na glória, véi Hoje eu só conto vitória e nem peste o seu tempo pra desafiar Por isso eu mantenho a concentração, melhor maneira de eu conseguir Pessoas fazendo apertar a mão, ouvir meu som já quer sacudir Tô fazendo história, né? Se tu quer viver na glória, véi Hoje eu só conto vitória e nem peste o seu tempo pra desafiar Não tá fácil, ela me falou, leva pro carro que nós faz amor Vou te mandar um pé, viro, quando você desce eu piro Me leva pro carro e vem, se tu gosta de viagem Gostando do estilo selvagem, né? Já sabe o jeito que eu vou te pegar Então vamos dar um giro, já até liguei pro Timo Não vou pegar essa grana toda e gastar no casino Meu chanel, tô no revistir, assim que nessa que só eu vestir Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, não me pega Olha eu subi Ai, quanto mais eu quero, quanto mais eu quero ganhar Desculpa, mas eu não posso falhar